Um carro pegou fogo ontem à noite em São Lourenço, no Circuito das Águas. Ó, viu? Fogo no Circuito das Águas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Valdemir José Moraes, 50 anos, contou que seguia no carro com a esposa para o centro da cidade, quando um ciclista gritou Fogo! E ele gritou Vasco! Ah não, ah, fogo no carro. Esse cara era Botafogo. Ele gritou que estava pegando fogo no carro, debaixo do carro. E imediatamente o motorista parou e o carro, e tentou apagar o incêndio com o extintor, mas não conseguiu. Eu nunca vi falar numa pessoa que conseguiu apagar o incêndio no carro com o próprio extintor. Nunca vi isso. A hora que o fogo começa a pegar, que extintor até que você arranca aí debaixo do banco. Né? Os bombeiros controlaram as chamas, mas o carro ficou destruído. A suspeita é que problemas mecânicos tenham provocado fogo. Ninguém ficou ferido. Olha lá, ó. Pegou fogo no mato, pegou fogo no carro, pegou fogo em tudo.